A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BATER NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BATER NO BRASIL A VOCÊLO A BATER NO BRASIL A BATER NO BRASIL A BATER NO BRASIL BATER NO BRASIL Vamos continuar Guarda, reverso, centro, reverso, em guarda, chefe, gol, preparar, cavaleiros, talho, em guarda, pendente, em guarda, mezzano, avançando, guarda, marcha, avançando, 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 avançando. Se eu estou ao leves, vamos bater com a honra, ele ao lado, em guarda, honra, amostas e feitas. 1, 2, 1, 2, 1...